Fala galera quem tá falando é o Yuri, trazendo mais um vídeo pra vocês, esse aqui é o segundo vídeo do canal Então hoje a gente vai jogar Kays and Masonics, tá? Então bora lá Eu nunca zerei esse jogo aqui, eu acho que a gente vai acabar, então bora lá Vamos ver como é que é esse jogo, eu tô sempre fã de ouvir que tá com o som do máximo Vamos ver como é que é Deixa eu jogar um pouco nele Parece que eu morro, é quase à mid-night O que é isso? Estranho, ninguém deve estar aqui, eu vou ver Para agarrar numa lanterna, olha para ela e carrega o botão Ah, sim, o tableta, o departamento depende muito de este novo sistema de monitoramento At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber Um, brisque, escutafone How much does this cost? Ok, got it What a comfortable gadget In 10 years, these are gonna be everywhere Still, a human is irreplaceable I'll go ahead and have a look around The battery drains out very quickly You need to save the battery's energy Excellent, there was a charger in Ben's office Now, why is it? They better approach the fuse box in the control room According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7 Now, we are back here So I'll be back here Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vou baixar o som aqui vou baixar o som aqui Since our last meeting How do you like the new surveillance system? One day You took everything I had And now It's time to pay In this building There are some echoes of the past Try to collect them So we can see who you really are What a psycho What happened with the lights? Is this some kind of Deja vu? I'm cynical I should go check out the fuse box In the control room Okay Don't worry Don't lose something Oh, it's from the door It's the best day of my life We can see We can see The only thing we're going to do is This is not a It's a I won't win We're going to do it Tem uma ação. Vamos tentar. Um, dois, três, quatro. Closed. Who could have changed the password? Será que tá com aquele corrozinho? Lembra que a gente viu? Deve ser que tá com ele. I need to find the electrical panel. Now I need to turn on the second choose box. Holy shit! O que acabou o dia de hoje, tá bom? O que acabou o dia de hoje. O que acabou o dia de hoje, tá bom? Tô morrendo de medo, irmão. Sério. Nossa, velho, que medo, irmão. Não, mãe, eu tô morrendo de medo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Mostra pros seus amigos, me ajuda, tá bom? Por favor, isso é o meu vídeo, tá bom? Cara, velho, eu tô morrendo de medo, mano. Eu tô morrendo de medo, velho. Será que esse vídeo vai ter dez minutos, mano? Eu espero que sim, tá, cara? Eu espero que sim. Tu tá falando, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu ver que eu tô vendo. Eu tô em novecento. Tchau!